Em plena era do streaming, o Nando Reis anuncia não um disco, não um disco duplo, um disco triplo e talvez quádruplo. Cara, quem acompanha o canal aqui há um tempo sabe que eu sou fã pra caramba dos Titãs. Tenho vídeo aqui falando sobre a discografia da banda. Tenho vídeo também falando sobre o show de São Paulo primeiro, primeiro não, o segundo show de São Paulo da turnê Encontro. Já apareceram os cards aqui pra você conferir. Agora, depois do sucesso da turnê Encontro, o Nando Reis anuncia o lançamento de Uma Estrela Misteriosa. Um álbum triplo que se você comprar a partir de hoje, eu tô gravando esse vídeo um dia antes do dia que ele tá saindo. Se você tá vendo na data da estreia, hoje tá disponível pra compra esse álbum duplo no site do Nando Reis. Porém, como eu tô gravando antes, eu não sei o valor ainda. E o negócio é, se você adquirir o disco lá, você não vai receber os três discos que vão estar disponíveis nas plataformas de streaming. Você vai receber quatro discos, velho. É música pra caramba. Ele anunciou que seriam 26 músicas. Eu acho que essas 26 são dos três discos, né? O quarto disco teria mais coisa ainda. E aí o quarto disco vai chamar Revelará o Segredo, né? Formando o nome todo ali. Uma Estrela Misteriosa Revelará o Segredo. O primeiro disco chama Uma. O segundo chama Estrela. O terceiro chama Misteriosa. E o quarto chama Revelará o Segredo. Cara, o Nando Reis é um artista que sempre é interessante, né? Eu tenho aqui a coleção quase completa. O que eu não tenho? Eu não tenho os ao vivo. Eu só tenho um ao vivo. E eu não tenho o último disco que ele lançou em 2019, só com músicas do Roberto Carlos, né? Cara, vou passar rapidinho aqui. Eu não vou falar da carreira toda do Nando Reis, tintim por tintim. Mas a carreira discográfica dele começa aqui com o 12 de janeiro, que ele lançou quando ainda estava nos Titãs, né? Esse aqui é de 1995. E, cara, tem umas coisas... Eu gosto muito desse disco. Eu ouvi muito esse disco. ECT, que é a música que foi gravada pela Cassia Heller, né? As duas primeiras músicas, Bom Dia, Meu Aniversário, eu gosto bastante. Me diga que foi o grande sucesso desse disco. E A Menina e o Passarinho, que eu acho uma música muito boa também. Mas eu acho que o disco que eu mais ouvi do Nando Reis foi esse aqui, Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro, que é de 2000. Ele lançou esse disco, ele também estava nos Titãs ainda. E aqui tem All Star, né? O maior sucesso dele. Que foi regravada pela Cassia Heller também. Tem o... Regravada não, né? Tem a versão ao vivo lá. É no Recreio, Relicário... Quem Vai Dizer Tchau, acho que é uma música que não fez muito sucesso, mas que eu gosto pra caramba. E aí, em 2001, ele lança aqui o Infernal. Que basicamente o que tem aqui são músicas que foram gravadas por outros artistas. Como, por exemplo, Segundo Sol, Sua Impossível Chance, que foi gravada pelos Titãs. Cegos do Castelo, que estava no acústico dos Titãs. Resposta, que foi gravada pelo Skank. Onde Você Mora, que foi gravada pelo Cidade Negra. E por aí vai. E nesse mesmo ano, saiu a melhor banda de todos os tempos da última semana. Esse 2001, né? Os Titãs saíram em turnê. No ano seguinte, o Nando Reis anuncia sua saída dos Titãs. Em 2003, ele lança a letra A. Que, cara, esse disco aqui fez muito sucesso, né? A letra A, dentro do mesmo time, hoje mesmo, mesmo sozinho, Luz dos Olhos. São músicas que fizeram muito sucesso e tiveram seu sucesso ampliado até pelo ao vivo aqui. Que é o único que eu tenho, que é o MTV Ao Vivo. Tem várias músicas esses dias, porque afinal de contas é da turnê, né? A letra A, 2003. Esse aqui, 2004. Mas é um disco que eu ouvi pouco, inclusive, porque eu o adquiri recentemente. Depois, 2006, vem aqui o Sim e Não. Que é um belo disco também, né? Sou Dela fez muito sucesso. N fez muito sucesso. Espatódia fez muito sucesso. Nos Seus Olhos. É um disco muito, muito, muito bonito. Mas eu acho que eu gosto mais e acho que eu ouvi muito mais esse aqui. Que é o Dress, de 2009, cara. Esse disco aqui tem pra você guardar o amor, que foi um baita sucesso também. Eu não consigo medir muito bem como é que é o sucesso disso. Porque esse aqui eu realmente ouvi pra caramba. E aí depois, em 2012, ele lança esse aqui, que é o Sei. Que, mano, é um CD. Que ele tem um projeto de arte muito bonito aqui. Só que ele estraga muito fácil. Porque o encarte, ele é muito grosso. E tem essa capa aqui, que é toda recortada, né? O meu até rasgou aqui, até de ficar guardado mesmo. Mas eu gosto muito, gosto muito desse disco também. Pra quem não vê, é uma música que eu gosto. A própria música Sei é uma música que eu gosto pra caramba. E aí depois, em 2012, né? Em 2016, o Nando Reis lança O Jardim Pomar. Que é um disco que eu também ouvi pouco, né? Embora ele tenha ganhado um monte de prêmio, tudo. É considerado o melhor aí do Nando Reis, por muita gente. Esse disco, em 2016, é o último disco de inéditas dele. Depois ele lançou, em 2019, o Não Sou Nem o Roberto. Mas, às vezes, eu chego perto. Acho que é esse o título, que é só com música do Roberto Carlos. Em 2022, 2023, ele teve esse projeto com a Pete. Que é o Pete Nando, que teve uma música inédita e tudo. Mas é baseado no repertório de ambos, né? Aí ele saiu ao vivo, em 2023, eu fui nesse show, inclusive. E aí, gente, agora ele anuncia esse disco que parece que vai ser sensacional. Tem cinco músicas já que foram disponibilizadas essa semana nas plataformas de streaming. E, realmente, eu achei as músicas muito boas. Algumas com aquele apelo mais pop que o Nando Reis costuma ter. Algumas um pouquinho mais experimentais. O disco vai ter produção do Barrett Martin, que é baterista dos Screaming Trees. E também vai tocar bateria no disco. Vai ter a mixagem capitaneada ali pelo Jack Endino. Que produziu o Titanomaquia dos Titãs. Produziu o primeiro disco do Nirvana. E vai contar, gente, olha só. Com o Felipe Cambraia no baixo. O Peter Buck, do R.E.M., na guitarra, junto com o Walter Vilaça. E o Alex Valle no teclado. E ainda vai ter participação especial do Mike McCready, na guitarra, e do Matt Cameron, na bateria. Ambos do Pure Jam. Do Duff McKagan, do Guns N' Roses. E do Chris Novoselic, ex-Nirvana, e agora candidato a presidente dos Estados Unidos, no baixo. E eu imagino que vai ser uma baita turnê, velho. Eu realmente imagino que vai ser uma baita turnê. Que vai começar dia 20 de setembro, com show no Macapá. No Macapá? É em Macapá? É em Macapá, né? Por enquanto, tem 25 shows marcados. E a coisa vai terminar dia 22 de dezembro, em Campinas. O show de São Paulo vai ser, por enquanto, o único show em São Paulo. Vai ser no dia 12 de outubro. Já, provavelmente, vou comprar meu ingresso hoje, porque não tô afim de perder, não. Eu não sei quais dos músicos vão acompanhar o Nando Reis na turnê. Mas, cara, eu acho que vai ser bem legal, porque as músicas que foram lançadas estão muito legais. Tipo, eu fui no show do Nando Reis. Eu já ouvi o Nando Reis uma vez na carreira solo dele, eu acho. Que foi essa última turnê que ele fez, que chama Nando Hits. Que ele tocou só sucessos. É bacana ver como é que vai ser o esquema aí com o repertório novo, né? Eu acho que deve ser bem legal. Porque, afinal de contas, é interessante ver o artista variar um pouquinho. E aí me conta, se você já ouviu as músicas, me conta se você pretende ir nesse show, se você pretende comprar o disco. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa um gostei aqui nesse vídeo e ativa o sininho pra não perder nada. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho